Oi, gente. Lula confirmou os nomes de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, o Múncio para a Defesa, o Flávio Dino para a Justiça, o Rui Costa para a Casa Civil e o Mauro Vieira. Eu vou trazer aqui os detalhes. O Mauro Vieira foi para o Ministro das Relações Internacionais e ele estava indicado pelo Celso Amorim. Então, nomes, a maioria deles, muito bons. O Fernando Haddad, eu venho dizendo aqui, é o melhor intérprete do programa do PT. O Haddad, nas entrevistas que deu e nos debates que participou para governador de São Paulo, ele fez uma defesa do programa do PT de acabar com o teto de gastos, de uma reforma tributária progressiva, do arcabouço fiscal ser diferente e não baseado no teto de gastos, mas baseado em uma outra regra, pode ser o superávit primário, pode ser uma outra regra. Ele tem defendido nas entrevistas superávit primário, então pode ser que seja essa regra. Então, o nome do Haddad é um nome que eu vou discutir central nesse vídeo. Mas o José Múncio para a Defesa, olha, o Eduardo Moreira tem criticado essa indicação. O Múncio mostrou passar muito pano para golpistas em uma entrevista recente na Globo News. Não é um nome tão bom. O Flávio Dino, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, eu adorei. Eu acho que o Flávio Dino é um excelente nome e vai dar uma outra direção para esse ministério. O Rui Costa para o ministro da Casa Civil é um bom nome e é uma homenagem à Bahia, que deu uma votação histórica para Lula, né? E o Mauro Vieira é um bom nome também para o ministro das Relações Exteriores. Sobre o Haddad, algumas coisas são importantes. O Haddad, ele, vamos fazer o Brasil crescer com a responsabilidade de justiça social. Ele já está sinalizando para o mercado que não vai defender irresponsabilidade fiscal, não vai defender gastar muito acima do que se arrecada. Mas o que ele não quer, e ele deixou claro isso nas entrevistas, são os limites do teto de gastos. Porque o teto de gastos, ele é independente da arrecadação. Então, mesmo quando o Brasil arrecada muito mais, você fica limitado de investir em áreas sociais, porque o teto de gastos protege a especulação financeira, protege os pagamentos da dívida pública. Esse que é o grande problema do teto de gastos. E é por isso que o teto de gastos tem que acabar. Quando você vai ver a repercussão na mídia, na imprensa, o Istoé diz, por exemplo, Haddad assume o desafio da Fazenda sobre desconfiança do mercado e com olhos em 2026. Por que olhos em 2026? Porque a indicação de Haddad para a Fazenda é uma aposta. Uma aposta que Haddad pode fazer uma grande gestão econômica na Fazenda, e aí ele pode se cacifar para ser o candidato do PT em 2026. E essa é uma aposta que me parece boa. Ele hoje me parece o nome mais forte do PT para uma eventual candidatura à presidência. Ele já foi candidato à presidente. Ele não tem o carisma do Lula, mas quando você acompanha a participação dele em debates, em entrevistas, ele é uma pessoa que claramente compreende muito bem o programa do PT, a perspectiva de gestão do PT. Então é uma pessoa extremamente qualificada e que com a visão, digamos assim, adequada para esse espaço. Enfim, o mercado recebe nomeação de Haddad com cautela, isso no G1. O mercado precificou Haddad, entenda por que a Bolsa não reagiu ao anúncio. A explicação aqui do Estadão, no É Investidor, é semelhante à minha. A esperteza de Lula de já ter meio que sinalizado que o nome seria Haddad há bastante tempo foi diluindo o impacto disso quando fosse anunciado. Então, quando finalmente foi anunciado, isso teve um impacto na Bolsa menor. Não foi aquele impacto muito grande. Nomeação de Haddad indica pragmatismo de estribuco do Bradesco. Para a presidente, o futuro ministro vai procurar equilibrar demandas fiscais e sociais. E, de fato, o Brasil tem exigências sociais gigantescas, mas o Haddad sabe que se o Brasil inventasse de seguir aquela onda de simplesmente tentar produzir dinheiro e jogar o dinheiro na economia, isso iria diminuir o valor do dinheiro e iria aumentar a inflação. Então, seria uma jogada equivocada. Tem que ter equilíbrio. O que não pode, e aí é o que não pode, é manter uma coisa como o teto de gastos que engessa a administração pública para investimentos no setor social, investimentos em saúde, em educação, que estão produzindo um caos na sociedade brasileira. Inclusive, os alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, ficando sem bolsa, as universidades ficando sem dinheiro. Então, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. E o presidente do Conselho do Banco, Bradesco, ele fala isso também, isso é interessante entender, porque ele está querendo ter uma boa relação com o novo governo. Essa é uma coisa que eu quero explicar para vocês agora no vídeo. Alguns agentes econômicos, a Febraban e outros, estão tendo um discurso mais moderado diante da indicação do Haddad, mas é bom lembrar que quando o nome de Haddad apareceu como futuro ministro da Economia, agora da Fazenda, eles reagiram muito mal. Eles tentaram empurrar um liberal, eles tentaram impor uma outra agenda. Mas eles tentaram impor Pércio Arida e queriam um liberal na economia, não estavam satisfeitos com o nome do Haddad. Isso é sempre muito bom lembrar. Então, por que eles estão tendo esse discurso bonzinho agora, ficaram mansos de repente? Que história é essa? A partir do momento que não tem jeito, o que é que eles vão pressionar agora? Eles vão pressionar para que os secretários do Haddad e a composição interna do ministério seja mais liberal, porque eles sabem que tirar o Haddad eles não vão conseguir. Então, é uma jogada estratégica deles, de tentar agora pressionar o Haddad para ter uma política mais compatível com a que eles desejam, com a que eles querem. E quando o Haddad, aguardem, quando o Haddad propôs na reforma tributária uma tributação de dividendos empresariais de forma progressiva, quando ele propôs que tem que se tributar a renda e o patrimônio progressivamente, muitos desses que estão dizendo agora que com pragmatismo, cautela e tal, vão partir para o ataque ao Haddad. E vale a pena dizer que parte do grande capital já está tentando salvar o Paulo Guedes. Acreditem, é uma coisa realmente absurda. O Eduardo Moreira analisou isso, e outras pessoas já têm destacado isso, que na mídia corporativa estão tentando salvar a gestão trágica, horrível, potencialmente criminosa, do Paulo Guedes no Ministério da Economia. Estão querendo dizer que se o Brasil afundar, a culpa vai ser do Haddad. Mas se o Brasil sair do buraco, vai ser porque o Guedes teria colocado as bases disso. Você sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles não querem sair por baixo, porque eles não querem admitir que uma política neoliberal fracassou no Brasil. É simplesmente uma tentativa de salvar a sua perspectiva ideológica ao salvar o Guedes. Não é por simpatia com o Guedes, não é porque eles gostam do Guedes. É porque eles não querem que o Guedes carregue para o buraco a ideologia que eles defendem. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.